Sabadão já vem nervoso nessa Série B, Guarani e Vila Nova vão se enfrentar num confronto pelo acesso, Juventude vai visitar o Tombense, Novo Horizontino visita o Sampaio, ambos os times querendo seguir firmes rumo à Série A em 2024 e a gente ainda vai ter Botafogo e Havaí, times que estão brigando ali na parte baixa da tabela pra não cair, o dia tá um absurdo, vamos falar sobre todos esses jogos agora, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, o meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol igual a você. Cara, você é muito bem-vindo aqui e eu só te peço uma coisa, meu irmão, se você gostar do conteúdo, se inscreva no canal, a gente tá ficando cada vez maior, só tem torcedor brabo aqui e também não se esquece de deixar sua curtida nesse vídeo, né? Já tivemos 4 jogos completos nessa 31ª rodada da Série B, teremos mais 4 jogos hoje aí, a gente vai ficar só pelos jogos dos líderes, né? Vitória e Sport que jogam amanhã domingo e o Sport vai jogar na segunda, galera. Esse aqui é o termômetro da rodada da Série B, a tabela de raios você já conhece, quem receber mais raios é o time favorito a vencer o jogo, a gente já teve o Cometa nessa rodada, o Atlético Goianiense recebeu o Cometa, então a gente não vai ter mais Cometa daqui pra frente, vão ser só os raios mesmo, beleza? Vamos começar falando sobre Tom Benci e Juventude, que é o primeiro jogo do dia, o Tom Benci vive uma situação muito grave, muito complicada, tá muito difícil pro Tom Benci se salvar nesse ano, tá 5 pontos de distância à prova aí, parece ser algo palpável, né? Mas o futebol que o time tá jogando não dá confiança que vá embalar uma sequência absurda e escapar do rebaixamento, né? Mas assim, os times que estão brigando pra não cair, né? A Chape ali, principalmente a Chape, o Havaí, a Ponte também, esses times não estão se ajudando muito, né? Então se um deles resolver jogar bola, provavelmente escapará, né? E o Tom Benci tá tentando isso, se o time vencer fica a dois pontinhos do Havaí, Havaí que ainda vai jogar, né? E vai ter nessa partida de hoje o Almeidão de volta ao seu estádio, é a primeira vez que o Tom Benci vai ter o seu estádio à disposição na Série B, o estádio que foi reformado, né? Esse ano de 2023, então estava fechado e agora está liberado pra receber público de novo. Segundo o Globosport.com, o aproveitamento do Tom Benci nesse estádio, no seu estádio, em competições nacionais, é de mais de 64%, então é um grande reforço pro Tom Benci, né? Cabem aproximadamente 6.500 pessoas no estádio. Uma curiosidade, que a cidade de Tombos é a menor, a que tem menos habitantes de todos os times que disputam a Série B, né? Então assim, a cidade de um time que disputa a Série B, Tombos é a que tem menos habitantes, são 8.600 pessoas em Tombos, o estádio cabe 6.500, então pra lotar o estádio, meu irmão, 76% da população tem que estar lá, né? Já o Juventude é um time de muita tradição no futebol brasileiro, né? De longa data, e nessa Série B vem sendo um dos melhores times, vive um momento excelente, é o vice-líder do segundo turno, né? Antes de começar a rodada, estava empatado na liderança com o Atlético, o Atlético venceu ontem, então o Juventude é oficialmente o segundo colocado, né? Tem 23 pontos em 11 jogos, o Atlético foi a 26 em 12 jogos, né? O único desfalque do Juventude pra esse jogo é o volante Jean Irmer, ele recebeu o terceiro cartão amarelo na última partida, não vai poder jogar hoje. O Juventude passou por uma viagem muito desgastante pra chegar até Tombos. Cara, pra você ter uma ideia, foram dois voos, foi primeiro de Caxias, pra São Paulo, de São Paulo pro Rio de Janeiro, aí a delegação dormiu no Rio de Janeiro, e aí depois pegou 6 horas e meia de viagem de ônibus, meu irmão, até Tombos. Então, já viu, né? O time vai chegar desgastado pra essa partida, né? Mas, o jogo de hoje, cara, eu espero um Tombense parecido com o que fez contra o Vitória, o Tombense não se intimidou jogando contra o Vitória, o líder no Barradão, o melhor mandante, o Tombense tentou ir pra cima, tentou vencer, até porque, cara, nesse momento da Série B, só vitória importa pro Tombense. Então, cara, vencer ou perder é praticamente, perder ou empatada é praticamente no mesmo, então o time vai pra cima, desde o início, a condição física do time vai ser melhor por conta dessa viagem desgastante. Não tem jeito, cara, em alto nível, futebol profissional, esse tipo de coisa, essa pequena diferença, né? Essa pequena mudança de um time ter viajado, o outro não faz a diferença, né? O time foi bem contra o Vitória, faltou pontaria, e aí depois o Tombense, que tinha viajado pra visitar, né? Pra enfrentar o Vitória, aí cansou no segundo tempo, não aguentou e tomou um vareio. O Juventude é um time que geralmente consegue manter a mesma forma de jogar dentro e fora de casa, não é um time que pressiona muito o seu adversário, né? Com uma intensidade absurda, uma marcação alta, então talvez o cansaço não faça tanta diferença no jogo hoje. É um time que geralmente faz aquela marcação, uma pressão mais abaixo, né? Ali na linha do meio de campo, não faz a pressão alta, uma meia pressão. Vencendo hoje, o Juventude sobe pra 56 pontos, passa o esporte momentaneamente e fica a dois pontos do líder, Vitória, então é vencendo hoje, cara. Isso pode levar o Juventude de volta à briga pelo título, né? Derrota, pode tirar o time do G4, Guarani e Novo Horizontino vão jogar hoje também. E estão vindo ali atrás, podem passar o Juventude. Mas, galera, mesmo com todo o cansaço da viagem, com o Jean Irmer de fora, eu acho que o Juventude é favorito pro jogo de hoje. O Tom Benz se vem desesperado, vai tentar se lançar o ataque. O Juventude pode aproveitar os espaços deixados pelo time da casa. E eu vou dar três raios pro Juventude, dois raios pro Tom Benz. O outro jogo é Botafogo e Havaí. O Botafogo, cara, é um time que eu já venho falando aqui, não cai mais, não sobe mais. É um time que já não tem mais nada pra fazer nessa Série B. Já o Havaí, esse sim, cara, tá perigando demais no rebaixamento. Tem apenas um ponto pra Chapecoense. A Chapecoense que já jogou, empatou e aí reduziu mais um pontinho pra Havaí. Então o Havaí agora tem que abrir o olho e vencer esse jogo, porque vencendo bota quatro pontos pra Chape. Volta a ficar duas rodadas de distância, né, do rebaixamento. Então é muito importante. Vai ter pela frente um time que tem tido uma excelente defesa, que é o Botafogo. O Botafogo tem se reencontrado aos poucos nessa Série B. Apesar de... Eu acho que a falta de pressão agora no objetivo tá tranquilizando os jogadores, né. O Havaí é um time que vai muito mal fora da sua casa, né. Venceu só dois jogos e perdeu outros seis. E tiveram mais seis empates, se não me engano, né. Então assim, o Havaí tem muita dificuldade de jogar longe da ressacada. Assim como dentro da ressacada, né. A campanha do Havaí no geral não é tão boa. E pela defesa e por jogar dentro de casa, eu vou colocar o Botafogo favorito com três raios contra dois do Havaí. Porque, galera, o que o Botafogo tem feito, cara, é uma segurança absurda que a defesa dá. O ataque tem dificuldade de marcar. Mas, galera, é muita segurança, né, que essa defesa dá. Então assim, a gente pode cravar que esse jogo aqui vai ter poucos gols. Próximo jogo é Sampaio Correia e Novo Horizontino. Outro jogo é entre um time que tá lá embaixo contra um time que tá disputando o G4. Sampaio Correia vinha de uma invencibilidade de dez jogos. Não perdia dez jogos e acabou perdendo logo pro Londrina, né. Que é um dos piores times dessa temporada. Dentro de casa, por outro lado, o Sampaio vem de cinco jogos de invencibilidade. Não perde desde o jogo contra o Sport. E vem de duas vitórias seguidas. A última de virada em cima do Vila Nova, que é um grande time, né. Tá com quatro pontos pra Chapecoense. Se vencer, bota sete. E aí praticamente acaba com as chances de queda. É só administrar a tabela até o final. Então esse jogo aqui pode ser um jogo de salvamento, né. De livramento pro Tubarão. O Novo Horizontino acabou saindo do G4 na última rodada. É um time que passou a série bem inteira lá em cima. Passou a série bem inteira brigando por classificação. E, cara, a derrota pro Guarani de virada tirou o time do G4. O time quer voltar pro G4 e pra isso tem que vencer. O Atlético-Goniense já passou o Novo Horizontino. O Atlético-Goniense que venceu ontem já está na frente do Novo Horizontino na tabela. Vencer hoje recoloca o time pelo menos na frente do Dragão. E pode colocar o time no G4 de novo em caso de tropeço de um desses dois times, né. Ou do Juventude ou do Guarani. Se um deles tropeçar e o Novo Horizontino fizer o seu dever aqui, ele passa um desses dois times e entra no G4, beleza? Pro jogo de hoje, galera, o Sampaio, vocês sabem que é um dos times que mais empata no campeonato. Tem conseguido encontrar o seu futebol nessa reta final de campeonato. É um time que tem um grande talento ali, que é o Pimentinha, que tem feito a diferença no ataque. Mas é um time que, sobretudo, conseguiu consertar a sua defesa nos últimos jogos. Então é um time que dá mais segurança pra sua torcida. Dentro de casa tem conseguido imprimir um pouco mais de qualidade na pressão. Mas, cara, vai pegar pela frente o Novo Horizontino, que é um time muito, muito bom. Muito bem treinado pelo Eduardo. É um time que deve ir pra cima, que precisa da vitória e que vai, provavelmente, controlar as ações do jogo. É um time que, tecnicamente, vai, com certeza, se impor na partida, mesmo jogando fora de casa. E, pra mim, é favorito nesse jogo com três raios contra dois do Tubarão. Mas o fator casa vai equilibrar um pouco as ações, tá? O último jogo que a gente vai falar nesse vídeo é entre Guarani e Vila Nova. O último jogo, mas, pra mim, é o grande jogo desse dia. É o melhor jogo desse sábado. O Guarani, cara, tá querendo agora, tá pensando em voltar à briga por título, cara. Porque pode terminar o dia em segundo colocado. Se o Juventude não vencer e o Guarani vencer, o Guarani terminará em segundo, passará o esporte e vai ficar a dois pontos do Vitória. Então, se recoloca na briga pelo título, dependendo da rodada que o líder, que os líderes fizerem, né? Se esporte e vitória tropeçarem, aí o Guarani se recoloca de vez na briga pelo título. Mas, além disso, né? Vai matar um concorrente direto pelo acesso, né? Porque o Vila ainda é um grande concorrente pelo acesso, que deu uma rateada nas últimas rodadas. E aí, vai abrir muitos pontos pro Vila. E vai abrir, pode abrir muitos pontos pro quinto colocado, né? Pode subir de um pra três pontos com duas vitórias a mais. Então, assim, é uma coisa muito importante pro Guarani essa rodada de hoje, né? É um confronto diretíssimo, cara, que pode ser chave pro acesso. O único desfalque do Guarani é o zagueiro e o capitão Alan Santos. O Valber, que entrou no lugar dele na última partida, foi bem. Tá bem entrosado ali com a defesa do Guarani. Não tem sido um problema aquilo, então ele vai ser mantido na zaga. Um ponto importante, cara, um ponto muito importante pro Guarani se atentar nessa partida é que o próximo jogo vai ser contra o Vitória, no Barradão. É um jogo que pode valer liderança, dependendo dos resultados dessa rodada. E o Bugri tem pendurados, cara. Mesmo que não valha liderança, é um jogo muito importante, né? E os pendurados são Bruno José, que é titular. Bruno Mendes, que não tá de titular. O Maik, que é titular na lateral esquerda. O Dereck, que é um dos principais atacantes do time, obviamente, titular. João Vitor, outro atacante, titular. E o Kaique Silva, que não é titular. Galera, o ataque inteiro, né? Bruno José, João Vitor e Dereck, todos estão pendurados. Então, assim, perder um desses caras já é um absurdo. Mas, principalmente, o Bruno José ou o Dereck. Se perder dois, então, cara. Então, eles têm que ter atenção nesse jogo pra não tomar esse cartão, já que enfrentam o Vitória na próxima rodada. O Vila Nova vem pro desespero, cara. São seis pontos pro G4. Se perder, cara, pode dar adeus as chances de acesso. Ficaria nove pontos. E aí, cara, provavelmente o time começaria a pensar já no ano que vem, né? Na montagem de elenco, quem fica, quem sai. Mas, se vencer, pode reduzir essa distância pra três pontos. E isso seria uma coisa importantíssima pro ânimo do time, do técnico, do Lisca, que acabou de chegar, da torcida, do elenco, né? Que, pô, ficou muito baqueado, ficou muito abalado com o empate contra a Chape. Então, se vencer, isso pode recolocar o Vila de volta na corrida pelo acesso. O desfalco do Vila é o lateral Léo Duarte, lateral de direito também tá suspenso. E isso aqui é uma chance de ouro pro Vila Nova, cara. Chance de ouro pro Vila retomar as suas chances e voltar de vez, lado a lado, na briga por G4, tá? Vai travar um concorrente direto, que é o Guarani, que tá ali na porta ali do G4. E vai se reerguer nessa Série B num momento muito decisivo, né? Mas, apesar disso, cara, pro jogo de hoje, o Guarani dentro da casa, cara, no brinco de ouro da princesa, o Guarani é o terceiro melhor mandante de toda a Série B. Venceu 11 jogos, cara. 11 jogos. E é só absurdo. De 15, venceu 11, empatou 2, perdeu só 2. Venceu 4 jogos em sequência. Esses últimos 4 jogos dentro do brinco de ouro foram 4 vitórias do Bugri. E, cara, obviamente que o time é favorito pra hoje, com 3 raios contra 2 do Vila Nova. Vai ser um jogaço. São dois times que gostam de propor o jogo, que não fazem cera. Dois times que gostam de jogar bola. Isso aqui vai ser um jogo muito bom nessa Série B. Vai ser de um nível alto. Eu lembro a você que se você for a algum jogo hoje, nesse sábado, você filme a festa da sua torcida, poste nos seus stories, me marque lá nos seus stories, que eu vou repostar geral, assim como eu faço toda rodada. Essa é a nossa tradição. O dia de hoje vai ser insano. Eu tô ansioso pra cobrir essa rodada, cara. O prisma da rodada na terça-feira vai ser um absurdo, com o resumo de tudo que aconteceu. Mas, obviamente, que antes disso, amanhã tem jogo do líder, segunda-feira tem jogo do vice-líder, né? O esporte ainda é o vice-líder. E, cara, você tem que se inscrever aqui no Torcedorismo. É o único canal do YouTube que cobre essa Série B dessa forma. Se inscreve agora, meu irmão. Ativa o sininho. E, lógico, deixa sua curtida nesse vídeo. E muito obrigado por ter ficado até o final comigo. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu e falou.